Você já imaginou como seria a vida se nós tivéssemos plena confiança no nosso potencial? Se a gente acreditasse que o nosso corpo tem de fato uma tecnologia muito avançada e que o que nós precisamos é entrar em comunhão com ele? Você já pensou se nós pudéssemos ter clareza da nossa capacidade de se comunicar diariamente com as nossas células, com as nossas bactérias, se comunicar com a natureza, se comunicar com todos os seres, se nós tivéssemos a consciência de quanto o nosso cérebro, o nosso corpo é programável e nós trabalhássemos dentro de uma cultura buscando essa programação de forma que nós pudéssemos acessar sempre aquilo que é o melhor para a gente e mesmo que a gente, digamos assim, a gente se decepcione, a gente erre, se nós estivéssemos preparados para olhar para o erro não como uma perspectiva de derrota, mas como uma perspectiva de aprendizado constante, de desenvolver a nossa capacidade de reaprender, de desaprender. Isso para muitas pessoas é uma utopia, mas isso já acontece. Tem muitas pessoas vivendo hoje dentro de uma nova cultura, pessoas que estão vivendo em conexão com a natureza, que estão voltadas para fazer o bem, para o altruízo, para construir uma nova humanidade. Então, esse é o convite que eu faço a você, e que você possa olhar na sua vida em que momento da sua vida você abdicou dos seus sonhos, em que momento da sua vida você se decepcionou ao ponto de ficar frustrado e tomar um novo rumo, ou seja, perder a capacidade de se encantar, perder a capacidade de se apaixonar pela vida, de preencher o seu coração com aquilo que você ama fazer. Então, eu convido você para essa reflexão, porque em qualquer momento da vida é possível a gente voltar a essa conexão. A conexão espiritual está disponível 24 horas para a gente, e não há tempo, não há idade. A grande questão é qual é o tamanho da sua vontade de se transformar, qual é o tamanho da sua vontade de se autocurar, qual é o tamanho da sua vontade de sair da zona de conforto, qual é o tamanho da sua vontade de parar de ser vítima e parar de reclamar. Então, em cima dessa sua motivação, é que a sua vida pode tomar um novo rumo a partir de agora, e eu deixo aí essa pergunta para você. Deixe nos comentários o que é que você tem a dizer sobre isso, em que momento você perdeu a esperança, em que momento você se decepcionou, e qual é o tamanho da sua motivação de começar agora mesmo uma vida nova. Eu fico no aguardo do seu comentário, então.